Música Apesar das dificuldades para executar a regularização fundiária no Estado, o Interacre iniciou uma força-tarefa para documentar imóveis de instituições religiosas. E até o final do ano, 50 imóveis no primeiro distrito aqui da capital serão regularizados. O bispo da Igreja Católica recebeu na manhã de hoje o diretor do Interacre para tratar de assuntos fundiários. A igreja não sabe ao certo qual patrimônio em imóveis devido a falta de documentos para comprovar posse. Sem a segurança dos papéis, algumas propriedades foram invadidas. O diretor do Interacre veio tranquilizar o líder católico, porque o governo garante que vai avançar no trabalho de regularização fundiária com as instituições religiosas. A meta é documentar 50 imóveis até o final do ano. E em 2014, garantir mais 150 títulos definitivos às instituições religiosas. Por determinação do governador Tião Viana, entender que as instituições religiosas têm um papel importante na sociedade, através dos seus projetos sociais que é levado nas comunidades, principalmente na periferia, nós estamos fazendo essa parceria, levando a questão da regulação fundiária. A medida do Estado, segundo o representante da diocese, vem em boa hora. Segundo o levantamento, cerca de 50% dos imóveis da igreja não possuem escritura. Um trabalho muito bom, interessante, que vai beneficiar a todos, porque é bom para todos ter tudo regularizado, tudo em ordem, tudo documentado. Em Rio Branco, 100 mil imóveis estão sem o título definitivo. A situação de Marechal Talmaturgo é ainda pior. 100% do município está em situação irregular. No Acre, existem cerca de 200 loteamentos clandestinos. Segundo o Iteracre, a regularização fundiária esbarra em diversas dificuldades. Um trabalho que pode levar até 30 anos para ser concluído. As dificuldades que nós encontramos, às vezes, é sobreposição. E aí, nós precisamos sempre dar o apoio da igreja, dos dirigentes, para poder realmente auxiliar esse trabalho, que realmente, às vezes, nós temos dificuldade, porque nós temos hoje uma parceria com a prefeitura, com o cartório, porém, essas informações são importantes para a gente gerar planta imóvel descritivo e ter uma informação fidedigna.